Linux 365 dicas de linux está continuando hoje a nossa série ferramentas de monitoramento livres para linux e hoje eu tô aqui no depois de falar do najus e dos abix vou falar de outra ferramenta é que é muito interessante também via web tá chama-se entre a um é muito interessante também tem a empresa por trás mas no caso ele é open source a empresa vende serviços né instalação treinamento e tudo aqui é o site dele está em vários subprodutos né por exemplo se mapa aqui é de mapas tem uma outra aqui deixa eu pegar e o outro é de business intelligence tá e aí monitora inteligências de negócios é muito interessante e é e já tem um catálogo já e o outro aqui que fala sobre métricas de ait chutar e olha lá que interessante monitoramento e é eu prefiro sempre passar logo para o demo para vocês darem uma olhadinha no demo para ver como é que é eu achei bem interessante essa parte aqui aqui que ele tem várias aplicações né e cada aplicação é é até interessante que tem um mato do sol se é tudo ok e nublado se tiver mais ou menos é muito interessante assim que você loga já aparece isso a já tem 146 volts e ó ficou vermelho aqui ó a chover olha que legal muito legal e no meio da nossa gravação aqui aqui ele mostra também os problemas atuais aqui tem um mato do sol se é é é o tráfico de rede a infraestrutura global o né mapa de serviços deixa eu abrir uns outros aqui pra você Muito interessante, é muito completo, acho que vale a pena se dar uma testada no central, né, para você dar uma... ver se se adapta ele, né, é uma possibilidade. Tá bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou eu vou deixar os vídeos aqui embaixo, do central e tal, se você gostou dá um joinha, se não gostou tudo bem não curte, não deixa de se inscrever no canal, tá, deixe seu comentário aqui embaixo, qual vídeo que você quer que a gente fale, qual o assunto que você quer que a gente aborde, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço pessoal, tchau.